Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é passo a passo de modelagem e costura e será uma blusa ciganinha, com elástico no ombro e também na cintura. Uma peça prática, fácil pra fazer e que todo mundo ama. Mas antes de irmos pro vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Agora, vem comigo, vamos aprender passo a passo a modelagem e a costura dessa peça. Bem, pessoal, vamos à modelagem aqui de mais uma peça. Pra fazer esse molde, nós vamos precisar de um molde base de blusa, frente, costas e também da manga. Aqui eu já fiz a cópia da frente e costas e vou começar com a modelagem da parte frente. O primeiro passo vai ser colocar aqui o comprimento que eu quero que fique a blusa. Eu nem copiei aqui o restante da base, porque ela vai parar aqui um pouco abaixo da linha de cintura. Na verdade, eu vou descer aqui, ó, da cintura para baixo. Eu vou descer sete centímetros. Aí, vai do gosto de cada um. Você pode querer fazer mais curta ou até mais compridinha que isso. Aqui, eu vou descer sete. Vou refazer aqui essa linha da barra da blusa, usando a minha régua reta. E passei aqui, ó, do centro frente. Por quê? Porque eu vou acrescentar aqui, do centro frente para fora, cinco centímetros. Porque a base, ela é certinha no corpo e esse modelo de blusa fica bem solto, né? Bem folgadinho. Então, eu vou acrescentar aqui esse valor de cinco centímetros no centro frente. Deixa eu só fazer o complemento aqui. Cinco centímetros. E vou acrescentar também um pouco aqui na lateral. Na lateral, eu vou sair só um centímetro e meio. Isso aqui também é gosto de cada um. Se você quiser deixar um pouco mais largo, até você pode deixar. Mas, com esses acréscimos aqui, ela já dá um efeitozinho bem bacana. A lateral aqui, ó, é retinha mesmo. Ela não tem curva, não tem nada. É retinha aqui, de cima a baixo. E vou fazer a marcação aqui do decote. Vou descer aqui do ombro, da linha do ombro pra baixo, dez centímetros. Fazer a marcação aqui dos dez centímetros. E vou trazer aqui, bem retinho, para o centro. Encaixo aqui a minha régua. Ou você pode fazer também com um esquadro, se preferir. E refaço aqui essa linha do meio. Parte frente aqui tá pronta. Eu vou colocar aqui só a margem de costura. A margem de costura, na verdade, aqui, ela vai ser um pouco maior. Porque eu quero que fique uma espécie de babadinho frufru. Então, eu vou precisar acrescentar um pouco mais, pra dar essa sobra de fazer esse babadinho. Esse babadinho frufru, ó, eu vou querer que ele fique passando aqui dois centímetros para cima. Então, se eu vou querer que ele fique passando aqui dois centímetros e ele vai tá dobrado, eu vou precisar acrescentar quatro centímetros. Então, são quatro que eu vou precisar colocar. Então, eu venho marcando assim, ó, tudo com quatro centímetros, pra depois dobrar e ficar aqui a sobra de dois centímetros. Aqui na cava é só um centímetro mesmo. Na lateral também, um centímetro. E aqui na parte da cintura, eu quero o mesmo frufru que vai ficar aqui na parte de cima. Então, da mesma forma que eu fiz ali, eu vou acrescentar quatro centímetros. Porque ele dobrado aqui também, vai ficar com os dois. Tá pronta aqui a parte frente, agora eu venho pra parte costa. Só dividir aqui o papel. E já venho aqui pra modelagem da parte costa. Aqui pra parte costa, eu vou começar também acrescentando os sete centímetros. E eu tô colocando assim, gente, dividido o comprimento e depois o espaçozinho referente ao frufru, pra ficar melhor pra vocês entenderem. Porque às vezes a gente sai juntando todas as medidas e pra quem tá assistindo, fica um pouco confuso. Por isso que eu tô fazendo assim, separado, tá? Aqui no meio frente é a mesma coisa. Também coloco cinco centímetros. Vou subir aqui até em cima, com os mesmos cinco centímetros. Vou marcar também um centímetro e meio aqui na lateral. Já venho aqui, ó, retinho, da mesma forma que eu fiz a parte frente. Vou descer do ombro os dez centímetros. E também vou traçar aqui bem retinho pro meio costa. Feito isso, vou colocar aqui a minha margem, que é de quatro centímetros, por conta do frufru, né? Que eu quero deixar. Um centímetro aqui na cava. Um centímetro na lateral. E quatro centímetros aqui pro frufruzinho da barra. Tá pronta aqui a parte costa. Agora, vamos pra modelagem da manga. Eu venho aqui pra fazer uma conferência na parte frente e na parte costa, pra saber o espaço aqui da cava. Medindo aqui a parte frente, ó, assim, com a fita em pé, tenho treze centímetros. Aliás, na frente não, nas costas. Agora, venho aqui pra parte frente e faço a mesma medida. Com a fita em pézinha, aqui, ó, tenho doze e meio. Feito aqui as duas medidas, eu venho aqui pro papel. Faço uma reta. Aqui será o centro da manga. E vou marcar cinco centímetros pra cada lado. Cinco centímetros aqui pra um lado, cinco centímetros aqui pro outro. Faço a mesma marcação aqui abaixo. E aqui eu dobro a manga ao meio. E vou fazer o encaixe exatamente nas marcações que eu fiz. Copiando aqui pra um lado e agora copiando pro outro. É importante aqui, ó, conferir pra ficar na mesma altura. Então, você pode posicionar, assim, uma régua pra auxiliar com esse encaixe. Essa partezinha aqui mais cavada é a frente e essa outra as costas. Agora, vamos colocar aqui a medida. Essa medidazinha que eu tirei aqui nas cavas, ó. Parte costa, treze centímetros. Treze centímetros aqui. E a parte frente, doze centímetros e meio. Agora, é só ligar aqui com uma reta. De um cantinho aqui a outro. E aqui, é importante também colocar aquele acréscimo de um centímetro e meio. Que a gente colocou lá na lateral. Na lateral da blusa. Que é pra manga encaixar bem certinho. Aqui no centro, a gente vai colocar o comprimento que quer que fique. Eu vou deixar aqui com o comprimento de vinte centímetros. E vou refazer aqui a linha pra cada lado. A margem aqui da cava vai ser de um centímetro, um centímetro aqui do lado. Esse aqui não é margem. Ele é o acréscimo que a gente colocou lá de um centímetro e meio, ó. Aqui na lateral. Agora sim, eu venho com a margem de um centímetro, um centímetro aqui também. E aqui nessa parte, são quatro centímetros. Pra acompanhar a mesma margem que eu coloquei lá na blusa. Então, aqui são quatro centímetros. Aqui, ó. Não dá pra fazer essa entrada. A gente tem que trazer aqui retinho. E aqui do outro lado também, ó. A margem, ela vem nesse segmento aqui e ele sobe retinho. Então, aqui vamos completar com um centímetro de margem. Aqui não é margem ainda. E a margem vem agora, de um centímetro. Embaixo também, pra ficar combinando, vou fazer com os quatro centímetros. Tudo pronto aqui. Frente, costas e a manga. E agora, é só recortar. Frente, costas e a manga. Show um centímetro. Vamos lá. Bem, aqui tá todo pronto o nosso molde, frente, costas e também o molde da manga, só levar pro tecido agora e fazer o corte da peça. Bem, pessoal, e aqui vamos ao corte de mais uma peça. Pra fazer aqui a nossa blusa, eu vou utilizar esse tecido, que é uma cambraia de algodão, mas você pode fazer em outros tecidos também. Esse é um tipo de peça que fica bem em vários tecidos. Você pode fazer em um crepe, uma tricoline, uma popeline, viscose também. São vários os tecidos que dão certo aqui pra esse modelo. Pra fazer o corte aqui não tem nenhum segredo, eu apenas vou colocando os moldes aqui em cima do tecido e cortando em volta do molde. Bem rente, porque ele já tem toda a margem de costura. Bem rente, porque ele já tem toda a margem de costura, que ele já tem toda a margem de costura, que ele já tem toda a margem de costura. Entendimento e fila quandje fazer a margem de costura, que ele já tem de alimentação na vez. Falando em coisas determinadas, né? Minha bouth islavam em aquela periade 100ml. Renato de lackingunda, filtrando o randain, É multidão e para economizar. Bem, aqui finalizei o corte da peça, todas as partes, frente e costa e as duas mangas. Esqueci de falar a quantidade do tecido, na verdade aqui eu tô usando só um retalho, ele tem a 75 cm, foi bem a conta, quase que não dá aqui a manga. Enfim, foi bem a continha mesmo, tá? Mas aí, dependendo do tamanho, vocês compram uma quantidade maior de tecido, ok? Então, tá ok aqui o corte, agora vamos pra máquina pra montar essa peça. Bem, pessoal, aqui vamos à montagem de mais uma peça, né? Aqui é a nossa blusa ciganinha, é bem simples essa costura. Aqui eu já tô com a frente da blusa, ó, e vou começar costurando aqui a cava da manga. A partezinha aqui que ficou cavadinha na manga, eu vou juntar aqui com a frente da blusa, direito com direito, e vou passar a costura. Já vou fazer esse mesmo processo aqui com a cava do outro lado da frente, né? Com a outra cava da frente. Encaixando aqui também, ó, a manga e costurando. Colocada aqui as duas mangas da parte frente, eu vou fazer agora esse mesmo processo aqui com a parte costa. Aqui é a manga e aqui eu vou encaixar na cava das costas. Nessa partezinha aqui da cava costa. Ficou dessa forma. Agora aqui, na outra cava das costas, eu vou costurar, mas vou deixar uma pequena abertura aqui em cima, ó, pra colocação do elástico. Então, eu vou deixar uma pequena abertura aqui com a cava. Bom, feito isso, costurada aqui a parte das capas, eu vou passar overlock, o acabamento de overlock aqui nessa parte. E vou passar também o acabamento já aqui na parte de cima, que eu vou dobrar pra colocar o elástico. Também vou fazer esse processo aqui no finalzinho da manga. Bem, aqui eu já passei, ó, o acabamento de overlock aqui na manga e também na parte do decote. Aqui, pra quem não tem overlock, uma forma de você fazer o acabamento é deixar um centímetro a mais, porque aqui você vai dobrar e dobrar novamente. Aqui, como eu passei o overlock, eu só vou fazer uma dobra e passar a costura. Mas, pra quem não tem, você pode deixar uma margenzinha maior e fazer as duas dobras. Já um pouquinho mais de trabalho, mas o acabamento fica muito bom. E aqui, ó, vou começar já com as mangas, o finalzinho aqui das mangas. Vou fazer a dobra de dois centímetros e vou passar a costura. Vou passar uma costura aqui bem certinho com o overlock e depois eu vou passar uma outra formando o túnelzinho de passar o elástico. Aqui, eu não vou passar ferro, vou só dobrando e passando a costura, mais ou menos com essa largura de dois centímetros. Mas, quem tiver dificuldade, você pode ir medindo com a fita métrica, colocando assim uns alfinetezinhos todos certinhos, ou então, passando o ferro. Aqui, ó, venho com a fita, faço aqui a minha marcação e vou passando a costura. Ou você pode marcar tudo e depois passar. Passei a primeira costura, agora venho com a segunda, deixando o espaçozinho do elástico. O elástico, eu vou utilizar esse aqui, ó, dá mais ou menos um centímetro de distância. Um centímetro de largura, né, do elástico. Então, eu já venho aqui, passando a segunda costura e deixando exatamente, ó, o espaçozinho pra colocar o elástico. Ficou dessa forma e é aqui que eu vou encaixar o elástico. Mas, antes de encaixar o elástico, eu vou fazer esse processo com a outra manga e vou fazer o mesmo aqui com o decote. Ficou dessa forma e vou fazer o mesmo aqui com o decote. Bem, e aqui, ó, finalizadas as duas costuras, agora eu vou pra colocação do elástico. Pra medir o elástico, eu peguei a volta toda, né, em volta do ombro e diminuí 15 centímetros. Fiz a mesma coisa com a cintura e pras mangas eu não diminuí. Eu deixei certinho no braço, porque eu não gosto de elástico apertando, eu acho que incomoda. Então, eu não diminuí, eu deixei certinho com o contorno do braço. Mas, aqui, pros outros, é o ombro e a cintura, eu diminuí 15 centímetros. Eu vou colocar aqui, vou fazer um improviso, vou colocar aqui com essa agulha grande, porque eu procurei aqui o meu grampinho de colocar e não encontrei. Então, vou fazer aqui esse quebra galho, coloquei aqui umas quatro voltinhas de linha na agulha e vou encaixar aqui, ó, o finalzinho dela e vou passar o elástico. E aqui, ó, já passei o elástico, então, vou cortar aqui essa parte. E aqui, ó, eu já vou juntar as duas partes e passar o restante aqui da costura. Já venho aqui, encontro certinho um lado do elástico com o outro e faço o complemento da costura. Aqui no elástico, eu faço o retrocesso, pra ficar bem firme. E essa sobrinha aqui, eu aparo. Aqui fica dessa forma, ó, depois a gente vai dando mais uma arrumadinha. E aqui é a parte do decote, né, a parte que vai pro ombro. Vou fazer esse mesmo processo aqui do elástico com a bordinha aqui da manga. Bem, e aqui eu já passei, ó, o elástico também nas mangas. Agora, eu vou fechar aqui a lateral. Vou passar uma costura aqui, fechando as laterais, ó, unindo bem certinho aqui. Então, aqui eu fechei completinho essa parte. Agora, eu vou lá pra overlock, pra passar o acabamento aqui, ó, dessa última parte da cava. Pra poder fechar aqui a lateral. E aproveitando, eu já vou passar também o overlock aqui da barra. Bem, aqui eu já passei o acabamento lá na overlock. Passei também aqui na barra. E vou fazer agora a costura. Dobrar aqui os dois centímetros. E fazer a mesma costura que eu fiz aqui no decote, ó. Feito aqui as duas costuras. Agora, eu venho pro mesmo processo de colocação do elástico, como eu fiz com o decote e com a manga. Bem, e aqui, ó, depois de finalizado, agora eu vou tirar aqui a agulha. E vou passar uma costura, fechando aqui essa outra lateral. Começando aqui na barra. E finalizando aqui na bordinha aqui, na barra da manga. Passada aqui a costura. Agora, eu vou finalizar passando o acabamento de overlock aqui desse lado. Aqui, ó, tudo certinho os elásticos. Então, eu vou só passar lá no overlock, desse lado. Passar ferro e volto pra mostrar essa peça pronta pra vocês. Bem, pessoal, esse foi o resultado aqui da nossa peça finalizada. Vira aqui a parte costa, pra vocês verem. Fácil, rápido pra fazer essa peça, né? Praticamente aí um clássico. A maioria das pessoas ama esse tipo de blusinha. Eu gostei muito desse resultado. Eu espero que você tenha gostado também. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo.